Olá, eu sou a professora Edna, esse aqui é o Somatize e hoje a gente vai resolver uma equação de terceiro grau. Vem comigo? Olha só, como que nós podemos fazer? Normalmente a ideia, o mais fácil seria fatorar por agrupamento, tá? Mas essa questão não vai dar, por quê? O agrupamento seria o seguinte, eu pegaria os dois primeiros termos, colocaria em evidência, os dois últimos termos, colocaria algo em evidência e alguma coisa se repetiria e eu colocaria em evidência de novo, o que não é o caso. Aqui eu nem consigo colocar nada em evidência aqui no final, então não vai dar certo. Vamos tentar então pelo método dos divisores, que é o seguinte, uma equação de grau 3, ela tem até 3 respostas, tá? Até 3 respostas reais. Ela pode ter as 3 respostas reais ou ela pode ter uma resposta real e duas complexas. Vocês vão ver que vai ser o caso, tá? Então olha só, nesse caso, se ela tiver respostas inteiras, possíveis valores inteiros são os divisores do termo 100x dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Então nesse caso, ó, menos 22 dividido por 1 dá menos 22. Então possíveis raízes inteiras, se essa equação tiver, são os divisores de menos 22, que é menos 22 dividido por 1 dá menos 22. Então no caso seriam quem? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 11 e mais ou menos 22. Então possíveis respostas inteiras a gente teria ali, são 8 respostas inteiras. Importante, se for o número 1 ou o número menos 1, eu tenho que fazer um esquema de juntar todos os coeficientes e dar 0, né? Então no caso aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 dá 6, menos 22, isso não vai dar 0. Então se eu simplesmente juntar os coeficientes e dar 0, significa que 1 é a resposta. Então nesse caso já não vai ser. O menos 1 é quando eu troco o sinal, eu coloco negativo, aonde tem grau ímpar. Então eu teria aqui, ó, menos 1 mais 2, menos 3, menos 22. Na hora que eu junto isso, também não dá 0, né? O 22 tá muito acima, né, pra juntar com os outros coeficientes e isso dá 0. Se isso também não dá 0, significa que o menos 1 também não é resposta. Então eu vou optar por tentar fazer o número 2, eu vou verificar se o número 2 é a solução dessa equação. Como que a gente faz isso? Eu vou substituir o número 2 no lugar do x e ver se eu encontro 0. Se eu encontrar 0, significa que o 2 é uma das raízes, tá? Então vamos lá. Vou colocar, ó, vai ficar, ó, então testando x igual a 2. Então eu vou ter 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 2, menos 22, isso é igual a 0, tá? Vou verificar se isso dá 0. Então olha só, 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2 vezes 2, aqui 2 ao quadrado é 4, vezes 2 é 8 também, mais 3 vezes 2 é 6 e menos 22, verificando se isso é igual a 0. 8 mais 8 dá 16, mais 6 dá 22, 22 menos 22 dá 0, deu certinho, ok. Então, se deu 0 igual a 0, significa que o número que eu substituí é uma das raízes. Então, ó, já achei que o número 2, de fato, é raiz. Se não tivesse dado 0 igual a 0, eu tentaria outro número. Ah, vou tentar o menos 2, vou tentar o 11 e assim por diante. Inclusive, eu posso tentar agora os outros valores, porque não necessariamente só o 2 é resposta, tá? Mas eu vou partir para o dispositivo de Brio Ruffin, que é o quê? Abaixar o grau da nossa equação. Então, como eu já tenho uma resposta, essa resposta vai me permitir fazer isso. Eu vou colocar os coeficientes da equação original, dividir por esse 2 e eu vou ter uma equação de grau menor, de grau 2 no caso. Então, eu vou ter aqui, olha, 1, vou repetir os coeficientes, 1, 2, 3 e menos 22. E aí, eu vou colocar aqui, ó, a resposta que eu acabei de achar, o número 2. Aí, ó, o que que eu faço a partir de agora? O primeiro coeficiente, eu sempre vou repetir. Então, aqui, ó, eu vou colocar, repetir aqui o nosso número 1. E aí, eu vou fazer, ó, multiplico cada termo que aparecer aqui por essa raiz que a gente já encontrou. Então, 1 vezes 2, 2. Aí, vou juntar aqui, ó, 2 mais 2, 4. Faço de novo. 2, perdão, 4 vezes 2, 8. 3 mais 8, 11. De novo, 11 vezes 2, 22. Então, menos 22 mais 22 dá 0. E aqui tem que dar 0 mesmo porque eu encontrei esse 2 como raiz. Então, tem que dar 0, essa é a dica que eu dou, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Esse 1, esse 4 e esse 11 é a nova equação do segundo grau que eu montei. Eu tirei a minha equação que era do terceiro grau e fiz ela ficar do segundo grau, né? O nosso polinômio. Então, eu tenho aqui, ó, 1x ao quadrado mais 4x mais 11. Isso é igual a 0. A nossa nova equação. Eu abaixei o grau da nossa equação, tá? Então, nesse caso, vou achar agora as raízes com delta e báscara, né? Então, ó, nosso coeficiente A é aquele que fica na frente do termo de grau 2. Então, portanto, nosso A vale 1. Nosso coeficiente B é aquele que fica na frente do x, portanto, 4. E nosso coeficiente C é aquele termo independente de x. Então, nesse caso aqui, ó, 11. Vou fazer a equação delta primeiro. Então, lembrando, ó, nosso delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nesse caso, ó, nosso B vale 4. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vale 1. E o valor de C vale 11. Então, nosso delta é 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 11, 44. Então, ó, 16 menos 44 é o nosso delta. Vai dar um número negativo, né? 28 menos 28 é o nosso valor de delta. Então, é aí, nesse momento, que eu vou perceber que as duas raízes que faltam são complexas, tá? Por isso que eu não optei por continuar tentando esses valores aqui, porque não ia dar certo, tá? Então, vamos lá. Raízes complexas. Vou resolver a fórmula de báscara do mesmo jeito, tá? X igual menos B, mais ou menos raiz de delta sobre duas vezes o valor de A. Então, nesse nosso caso, menos B, nosso B vale 4. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 28 sobre duas vezes 1, né? Nosso A vale 1. Então, aqui, o que que eu posso fazer pra terminar a questão, né? Nós podemos colocar aqui, ó, X é igual menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 28, pra gente fazer uma resposta em número complexo, eu vou trocar isso por o próprio número com I ao quadrado, tá? Isso é 28, raiz quadrada de 28I ao quadrado. Por que isso? Porque I ao quadrado é igual a menos 1. Então, na hora que a gente coloca, nós trocamos, ó, menos 28 é a mesma coisa que 28 vezes menos 1. E aí, na hora que a gente coloca 28I ao quadrado, a gente acaba trocando esse menos 1 por I ao quadrado. Isso vai resolver alguma coisa? Vai. Porque eu consigo tirar esse I da raiz, tá? Vai me facilitar. E o próprio 28 mesmo, eu vou falar que isso é 4 vezes 7, tá? Também vai facilitar, porque aí eu consigo tirar uma parte da raiz, eu vou simplificar essa raiz, né? Então, nós vamos colocar assim, ó, aqui embaixo ainda é 2. Aí, ó, eu vou fazer esse detalhe, ó. Esse 28, eu vou falar que é 4 vezes 7 vezes I ao quadrado. Isso vai me adiantar o quê? Como tá tudo multiplicando, eu vou tirar a raiz do 4, vou tirar a raiz do I ao quadrado. Então, isso aqui, ó, vai me dar 2, raiz quadrada de 4 é 2, e só o 7 é que vai ficar. Então, essa parte aqui, ó, vai ficar 2I vezes raiz de 7, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, X igual a menos 4, mais ou menos 2I raiz de 7 sobre 2. Tá, o que que eu vou fazer com isso agora, Edna? Vou poder simplificar esse 4, esse 2 e esse 2, eu dividi tudo por 2, tá? Então, eu vou dividir tudo por 2, ó. Aqui dividido por 2 vai ficar 2, aqui dividido por 2 vai ficar 1, aqui dividido por 2 vai ficar 1. Quando tá somando ou subtraindo, a gente divide tudo, tá? Eu não posso cortar só uma parte. Na prática, é como se eu tivesse colocado 2 em evidência, e aí eu corto, né, o 2. Bom, então, nossa resposta final vai sobrar menos 2, mais ou menos, aqui, 1I, ou seja, só I vezes raiz de 7, ou é mais ideal colocar o I depois, ó, raiz de 7I, ó, sobre 1, não vou nem colocar o sobre, né, o 1 aqui não vai fazer diferença, ó. Vou deixar assim, ó, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 7I. Então, essa vai ser a nossa resposta final, as duas últimas raízes que estão faltando, tá? É, menos 2, mais ou menos, raiz de 7I, e a outra raiz que a gente já tinha encontrado, ó, x igual a 2. Então, vamos colocar a solução? Então, colocando a resposta aqui embaixo, ó, nossas raízes são x igual a 2, a única inteira, uma delas é menos 2, menos raiz de 7I, e a outra é menos 2, mais raiz de 7I. Então, esta aqui é a solução desta equação, bem feio, né, gente? Mas é isso, 2, menos 2, menos raiz de 7I, esse I tá fora da raiz, hein, e menos 2, mais raiz quadrada de 7I. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, então, uma equação do terceiro grau que tem raízes complexas. Lembrando que as raízes complexas se apresentam sempre em pares, né, sempre ela e o conjugado, tá? Então, uma equação do terceiro grau não tem como ter três raízes complexas, uma obrigatoriamente é real, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixa um comentário, deixa um joinha, porque isso ajuda muito a gente a continuar aqui.